A época de seca chegou mais cedo e os incêndios no Pantanal, em grande parte causados pela ação humana, já atingiram três áreas de reservas indígenas e já consumiram uma área do tamanho de 10 cidades de São Paulo. Veja na reportagem de André de Anocari. O Pantanal pode sumir do mapa. As queimadas estão destruindo a maior área úmida do planeta, reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. De janeiro a agosto, o fogo consumiu mais de 1 milhão e 50 mil hectares de território. O alerta é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com base em sensores da NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos. Imediatamente após a queimada, nas primeiras chuvas, até é possível se ver, por exemplo, um extrato de graminhas renascendo ali naquela região. Porém, a dinâmica ecológica dessas regiões acaba sendo afetada e leva um tempo até que ela se recupere definitivamente, de forma como era anteriormente a passagem do fogo. Isso vai depender da intensidade do fogo, da frequência com que esses incêndios acontecem. Então, uma área que queima todo ano, ela, sem dúvida alguma, vai ter uma diminuição severa na biodiversidade. Então, são impactos difíceis de mensurar. De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só nos primeiros 13 dias deste mês, os incêndios foram mais frequentes do que em todo mês de agosto do ano passado. Uma alta de 53%. O ano passado, nesse período, nós tínhamos 800 mil hectares queimados. Esse ano já temos 1.500, 1.600 hectares queimados. Então, isso é consequência de um aspecto climático que antecipou os incêndios que acontecem no Pantanal. O Pantanal se estende pelos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A fauna e a flora do bioma são riquíssimas. O complexo ecológico abriga pelo menos 3.500 tipos de plantas e uma variedade de animais na água, na terra e no ar. O prejuízo para a biodiversidade também é enorme. Ontem, por exemplo, eu assistia os noticiários e via animais queimados. O Santuário de Araras Azuis, que é uma espécie que passou muito tempo ameaçada de extinção, vai sofrer também com esses eventos, porque tem as suas áreas naturais, as áreas que esses animais utilizavam, que hoje estão totalmente queimados. O fogo também ameaça a vida humana. Pelo menos, três aldeias indígenas já foram atingidas. O acesso à região é difícil e o tempo chuvoso se torna a esperança para preservar o ecossistema. O Pantanal do Mato Grosso continua queimando e queimando bastante. Então, nós dependemos muito dessa questão climática. E as perspectivas são essas. A partir de agosto, setembro, são meses mais secos, normalmente. O que ocorre é que essa secura está bem antes. O Pantanal, esse ano, praticamente não encheu. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.